A Cachoeira do Segredo O caminho até lá é gostoso, mas de moto. De carro vai chacoalhar bastante. Não precisa ter um 4x4, mas não vá com carro muito baixo. Tem alguns trechos ruins. A Cachoeira do Segredo A Cachoeira do Segredo A Cachoeira do Segredo Essa trilha toda aqui da Cachoeira do Segredo é feita na sombra, contornando o rio. Você vai ouvindo o barulhinho da água o tempo todo. Formam-se várias piscinas de água cristalina. É bem bonito. O legal é que a trilha sendo em mata fechada, é fresco e não precisa usar chapéu, nada disso. Nada de sol. Olha só que lindo. Formam as piscinas. Indicam primeiro ver a cachoeira e depois, na volta, curtir as piscinas, porque tem horário limite para sair do parque. Eu discordo. Vale a pena nadar nas piscinas enquanto tem sol. Depois pede a graça. Na cachoeira não bate sol mesmo, então tanto faz. A trilha até lá leva em média uma hora. A trilha até lá leva em média uma hora. Não, tem um trecho de sol, então o chapéuzinho já está na mão aí, na cabeça, na verdade. Não, tem um trecho de sol mesmo. Essa é a Caximena do Segredo, olha como o vento aqui, e é bem fresquinho, gostoso. Aqui é o local onde todos querem fazer, não é a toa. Agora que a gente já passou na cachoeira, a gente vai começar a curtir e nadar. Tenha licença, por favor, Tx. Tenha licença que eu preciso nadar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.